Música 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 Vamos. Pauline Mbalandai, essa é minha esposa, Bernadette Ntuka Mbalandai, porque nós estamos lá, nós estamos lá para testar, porque nossa mãe, ela que é nossa mãe, ela foi massacrada, e o último, ele que tinha 20 anos, ou 21 anos, ele acabou de justiça, ele acabou de justiça, ele acabou de justiça, e isso não são policiais, não são pessoas que estão nos partidos políticos, então, ela foi destruída, ela foi destruída, ela foi destruída em um camion, não sabemos onde ela é, ela é lá, você pode ver, nós habitamos na rua Loubi, número 40, a menos de 300 metros de la commune de Nganza, E, d'après os testos, mesmo testos de radio Okapi, ele s'agit dos Tanzaniens que falam, o Swahili de Tanzania, são dos mercenários, não são Congolais, E, de repente, ele já foi destruída, não são pessoas que falam, desde 2012, com o bracado, do SEMDP, não sei se você se lembrar, Então, depois que eles estão lá, há alguns falam, eles falam mesmo o Chiluba ou o Lingala, mas eles reconhecem por leur accent, Então, eu lhe pedo, eu lhe pedo, de guardar nossa consciência. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL